Eu tenho uma arte conhecida, e um dia até reconhecer, e seguir com a força do mais. Eu não me dou uma dor, eu não me dou uma dor. Eu não me dou uma dor, eu não me dou uma dor, eu não me dou uma dor, eu não me dou uma dor. Eu não me dou uma dor, eu não me dou uma dor, eu não me dou uma dor. Eu não me dou uma dor, eu não me dou uma dor, eu não me dou uma dor. Eu não me dou uma dor, eu não me dou uma dor. Eu não me dou uma dor, eu não me dou uma dor. Eu não me dou uma dor, eu não me dou uma dor. Eu não me dou uma dor, eu não me dou uma dor. Eu não me dou uma dor. Eu não me dou uma dor, eu não me dou uma dor. Às vezes sinto sua falta, mas sim E tudo adivinisto, corretarei Presente mesmo, talvez sexto desentido Te vejo comigo, é um prazer Espero mais um dia, quem sabe eu não fiz Espero mais um dia, uma vida talvez Eu ainda me encontro com o mesmo lugar Se você quiser, espero, sua vida faz Esse é isso, Maria, manda pra gente Maria, eu acho assim, ó Que vai valer a pena, é claro que eu sei Vai me compreender